Música 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 Ara, bom dia Malta na quarentena Olha Vou-vos mostrar Uma das razões Porquê que é tão importante Uma pessoa Guardar distância Entre as pessoas Vejam aqui Uma coisa Música Se uma pessoa Infectar Três pessoas No primeiro dia No segundo dia Cada uma delas vai Infectar Três pessoas Que vão 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 infectar Três pessoas E vão infectar Mais três pessoas Que vão infectar Mais três pessoas Ora, em dez dias Por causa de uma pessoa Cinquenta e nove mil E quarenta e nove pessoas Vão ficar infectadas Três pessoas Três mas Ch Spider-Men Obrigado.